A profundidade das riquezas e da sabedoria do conhecimento de Deus Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas Nunca foi sobre nós, nem sobre o que nós podemos fazer É tudo sobre você, tudo para você Jesus, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer É tudo para você, é tudo É tudo sobre você, tudo para você Jesus E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer É tudo sobre você, é tudo para você Jesus E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer É tudo para você, é tudo para você Jesus Eu descobri que sem ti Sem ti eu nada posso fazer É tudo sobre você, tudo para você Jesus Eu descobri que sem ti Sem ti nada posso fazer É tudo sobre você, é tudo para você Jesus Você é santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo É tudo sobre você, tudo para você Jesus Você é santo, santo, santo Você é santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo É tudo sobre você, tudo para você Jesus Jesus Osana 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 Nas maiores alturas Osana 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 Porque para ele São todas as coisas Porque dele Por meio dele Para ele São todas as coisas Porque dele Por meio dele Para ele São todas as coisas E a ele, pois a glória é eternamente